Nova foto de perfil. Olha o paranga, tá se descobrindo gay, mano? O que que é? O que tá acontecendo com o paranga, mano? Eu não tenho preconceito, tá ligado? É que, tipo, ultimamente ele tá muito estranho, né, mano? Eu me esqueci, tá? Olho vermelho, linguinha pra fora, tipo, ah, goza na minha boca. Pô, é essa, mano? Tá acontecendo? Antes, o cara tá se transformando, eu não sei o que tá acontecendo. Com o que que ele tá andando, tá ligado? Tá parecendo um... sei lá, mano. Um Eminem que quer mamar, velho. Tá parecendo Miguel, né, mano? Tinha umas meninas que tiravam uma foto assim, mano? Tipo, ah, 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 faz, faz olhinho torto e fica assim, ah, ia meter, ah, ia meter com o daçai.